Vamos lá pra cozinha! Agora a gente vai aprender a fazer aquele petisquinho pro final de semana, leão. Isso aqui com uma cervejinha. O fim de semana começa bem com isso, né? Nossa senhora, gente! Isso aqui é tudo que a gente precisa pra ser feliz numa cesta, né? Com certeza. Tudo bem, Vasílio? Tudo bem, você? Bem-vindo! Obrigado. Tudo ótimo também. Eu sempre venho quando tem mudanças, né? Então, é verdade. Eu venho quando você mudou o visual, hoje mudou o nome do programa. Ah, é verdade! Você veio no dia do cabelo. Eu só venho trazendo mudanças. Isso aí, anunciando coisas boas. Com certeza. Mudança é sempre positivo, né? Demais. Tem que encarar assim. Agora, me fala uma coisa. Sim. Bolinho de costela já é uma coisa de louco de bom. Exato. Em formato, então, daquele empanadinho, que a gente não pode dizer o nome, mas você conhece muito bem, tradicionalmente recheado de frango. Sim, hoje a gente vai fazer com um recheio diferente, né? Ai, gente, imagina recheado de costela bovina, com todo aquele sabor. E olha a abundância de carne. Sim, porque ela não é envolta em massa, né? É, carne pura. A gente só faz um empanamento e ele fica muito recheio. Então, é praticamente só um recheio empanado. Tem muita fartura, gente. Demais. E aquele crocantinho por fora que é... Crocantinho, com certeza. Irresistível, né? Demais. Que molho que você recomenda, assim? Que molhinho que funciona? Olha, molho de pimenta, né? Sim, básico. Como você falou, com uma cervejinha, maravilhoso. Nossa. Aqueles molhinhos verdes. Sim, uma maionese verde, um molho barbecue. Eu gosto dessa... Essa combinação, né? Dessa combinação, fica muito boa. Nossa, que delícia, gente. Até um chimichurri. Nossa, também. Nossa, um chimichurri por cima com costela, hein? Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Quanto é ideia boa pra essa sexta-feira. Vamos anotar os ingredientes, então? Bom, o que você vai precisar pra fazer mini empanadas de costela bovina? Um quilo de costela bovina, já desossada. Meia cebola picada. Dois dentes de alho. Salsinha, cebolinha, tudo isso a gosto. Sal, pimenta a gosto, também. Meia xícara de farinha de trigo. Meia xícara de chá de farinha panko ou farinha de rosca, qual você tiver. Não deixe de fazer por falta da farinha, tá, gente? Se tiver a panko, acho que fica mais crocante, né? Mais gostoso. Dois ovos. E o óleo pra fritura. Só isso, gente. Basílio, eu vou dar um recadinho e já volto, tá? Aí a gente começa aqui a receita e dá todos os segredinhos que as pessoas precisam saber, tá bom, querido? Obrigado. Até já. Tá bonito, hein? Nossa, a mesinha do Happy Hour tá pronta hoje, gente. Que hora feliz com essa... Vamos voltar pra cozinha, então? E agora, ó, mão na massa, mão na carne. Vamos ver como fazer, assim, mini empanado de costela maravilhoso. Vamos lá, Rê. Conta aí, Basílio. Simples, ó. Hoje a gente trouxe uma peça de costela, né? Uma peça de costela com osso. Pode ser desossado, igual a gente falou. Ou hoje, né? Com o preço da carne do jeito que tá, a gente pode usar as aparas. Ah, boa. Ou pequenos cubos, né? Hoje vende cubo de costela o quilo a 17, 18 reais. Então sai mais em conta do que... Nossa, preço bom. Do que comprar ela inteira. Então a gente vai usar, limpar quase nada, porque o que a gente vai querer é a carne desfiada. Então, separamos aqui um quilo de costela, né? Com osso ou sem osso, porque no final de contas o osso vai dar sabor, mas vai acabar saindo da receita. Sim. A gente vai refogar numa panela de pressão com cebola e alho. Tá. Sal e pimenta, só. Então leva pra panela de pressão esse quilo de costela. Esse quilo de costela a gente vai colocar aqui. E não precisa nem refogar a cebola antes, coloca tudo junto. Vamos colocar junto, porque a gente vai dar uns 40 minutos de pressão mais ou menos nela, ou deixar ela até desfiar, depende da panela de pressão da pessoa. Tá. Então, o importante é que ela desfie. A gente vai separar. Ah, e a gordura? Ah, precisa colocar algum azeite, algum óleo aqui pra fritar? Não. A costela tem bastante gordura. Tem gordura suficiente, né? Suficiente. A gente coloca um pouquinho de água só pra ajudar, pra não queimar também, né? No início. Mas, basicamente, a gente vai selar isso daqui. 40 minutos. 40 minutos. Depois que pegou pressão. Exatamente. E vai entrar com um pouquinho de água. Então, vai lá. Carne, cebola, meia cebola, os dentes de alho. Sal e pimenta. Sal e pimenta. Dá aquele sabor maravilhoso. Exato. Tempero básico, mas a pessoa em casa pode temperar com o que ela quiser, né? Sim. Vai do gosto dela. A gente quer puxar mais o sabor da própria carne, a gente vai refogar aqui. Exato. Então, misturou bem aqui. Simples, prático, rápido. A gente vai fazer o seguinte. Colocar um pouquinho de água. Só pra cobrir um pouquinho do fundo. Uhum. Se em vez de água, de repente, eu colocar uma cervejinha, fica bom, uma cerveja escura? Nossa, fica demais. Por quê? Esse caldo depois, se a gente deixar ele esfriar, a gente consegue separar a gordura e usar esse caldo pra fazer uma soma, um caldo de carne. Meu Deus, quanta ideia boa. Tudo que agrega. Aqui a gente tá indo no básico. Tá bom. A pessoa em casa vai fazer... Pode brincar à vontade com os sabores. Tá? Certinho. E aí, depois? A gente faz a mágica, 40 minutos depois... 40 minutos depois... Pumba. O que temos? Temos a carne já desfiadinha aqui. Eu vou abrir mais espaço aqui, então. Sim. E vou tirar essa panelona aqui e o mate termina lá na cozinha de apoio. Tá bom? Perfeito. Obrigada, querido. Assim a gente tem mais espaço aqui pra trabalhar. Esse aqui você não usa mais não, né? Não. Vou trazer pra cá, então. Então tá aqui. O que a gente vai fazer? A carne não pode estar muito quente. Olha que coisa maravilhosa que fica isso, gente. Presta atenção. Bem desfiadinho. Gente! A gente tira a maioria do excesso do caldo, mas não tudo, porque a gente vai precisar do colágeno pra dar essa liga. Por quê? A gente vai fazer um balotinho, que chama. Balotinho? Um rolinho com essa carne, pra fazer o formato dos discos que a gente precisa. Então, a gente vai pegar a carne, colocar em cima de um plástico filme. Ah, você vai trazer pra cá. Então peraí. Vamos trocar de lugar. Vamos voltar de novo. Antes a gente vai fazer o quê? Salsinha e cebolinha, né? Pra dar uma cor. Pra não ficar aquela cor monótona, né? Ah, e sempre dá um sabor, né? Ah, sempre. É sempre bom. Salsinha e cebolinha é tudo de bom mesmo. Salsinha e cebolinha é tudo. Vamos fazer o quê? Aqui a carne já deu uma esfriada, pra não queimar as mãos, né? A gente vai fazer um balotinho. Já ouviu falar? Não. Isso é um balotinho. Balotinho. Aqui a gente vai fazer o quê? Dimensionar mais ou menos o tamanho do rolinho que a gente quer, com a mão. E vai enrolar no filme plástico, deixando o quê? Olha que beleza. Ela num formato de rolinho. Dá uma olhada aí, que beleza. Que legal. A gente vai enrolando aqui, ó. Ó, enrolando, enrolando e no final a gente vai dar uma pressão aqui, ó. Olha que beleza. Olha que bacana. Então, não precisa se preocupar muito antes. É o plástico que vai dar o formato mesmo. Então, dá aquele tombo no primeiro, dá uma apertadinha, dá outra enrolada e depois o resto você foi na lateral. Exato. Até... Enrolando como se fosse um papel de bala. E vai criando uma pressão, porque... O que a gente quer? A carne, a costela bovina, ela tem bastante colágeno. Tá. Então, isso vai pra geladeira de um dia pro outro. Ah. Então, ela vai ficar bem durinha. Ela vai ficar durinha com essa aqui, que já tá geladinha, ó. Olha que legal, gente. Essa aqui já ficou de um dia pro outro na geladeira. Então, ela tá bem durinha mesmo. Esse colágeno ajuda, ele é gelatinoso, né? Exatamente. Então, esfriou, ele endurece. É isso que vai dar o formato. Que legal. E aí, tá mais fácil pra empanar. Isso, exatamente. Essa é a ideia. Bacana. Dando o formato, nós vamos fazer o quê? Uma faca bem afiada, né? Vamos tirar da pontinha aqui. Corta com plástico mesmo. Corta com plástico pra dar o formato. Depois ele sai. Que legal. Olha que legal. Aumentei um pouquinho aqui, tá? Pra gente conseguir fritar. Olha aí. Mostra lá pro Toninho, pro pessoal ver. Olha que bacana. Olha aí, Toninho. Fica parecendo até uma fatia de linguiça. Exatamente. Não é? Aí a gente tira o plástico. Um salamão de costela. Olha que maravilha. Que fácil. E esses discos que a gente vai agora empanar. Tá. E fritar. Que legal. Então, a diferença é o quê? A costela, tá vendo? Pelo colágeno. Sim, dá pra ver. Olha lá. Além de ficar suculento dentro depois. Sim, depois vai ficar molhadinho, né? Porque vai esquentar. Então, agora o segredo nosso é o quê? Tirar o plástico na casquinha. Aquele empanado delicioso. E quantos discos, assim, mais ou menos com essa espessura? Você colocou aí um dedo, mais ou menos, né? Isso. De espessura. Quantos discos esse quilo de carne rendeu? Mais ou menos 12. Depende da espessura que você corta. É. Exatamente. Então, um quilo pra uma porção de 12 discos. Se cortar grossinho, assim como você fez, né? Exatamente. Tem outra dica que eu posso dar. Dá pra fazer com outra proteína? Dá. Qual? A gente pode fazer com porco. A gente pode fazer com cupim também, que tem bastante colágeno. Sim. Com o frango já é muito tradicional, né? A gente tem que inventar uma moda aí e fazer um pouquinho diferente. Com certeza. Agora, se eu quiser, por exemplo, fazer um blend. De repente, pego a costela com um pouco de bacon. Nossa, fica maravilhoso. Funciona. Com calabresa. Com calabresa. Bem picadinho. Lembra que tem que ser bem picadinho, porque os pedaços de carne não podem ser muito grandes. Mas eu preciso cozinhar junto com a costela. Junto com ele pra poder... Na panela. Pra poder desfiar. Ou agregar sabor ou desfiar junto. Tá. Então a gente pega aqui o disquinho, vai passar na farinha de trigo, vai passar no ovo. Eu achei que essa farinha fosse pra virar uma massinha na carne, então não, é pra empanar mesmo. Não, a gente só põe pra empanar. É carne pura aí, gente. Exato. Ó, é carne pura. Depois vem o quê? Farinha panko. Por que panko? Crocante, né? Porque ela é top demais, gente. É top demais. A panko não tem explicação. A panko é demais. Qualquer coisa empanada na panko, gente, fica maravilhoso. Rê, como a gente faz pra dar aquela casquinha especial? Eu volto pro ovo. Ah, você faz a segunda etapa. Eu faço um duplo empanado. Legal. E depois... Pra ficar mais grossinha. Exato. Eu volto aqui pra panko. Arrasou. E ó que beleza. Então de farinha de trigo, uma camada só, que é a primeira. Uma camada só. Depois ovo, panko, ovo, ovo e panko. Panko de novo. Legal. Aí, ó. Pronto. Maravilhoso. Posso congelar assim depois? Pode. Pode sim. Congelar e depois fritar. Exatamente. Congela separado pra não grudar, né? Vou deixar na geladeira um pouquinho pra ele esfriar. Tá. Tá pronto. E daqui... Gente, que legal. É só fritar. Você é dono de restaurante, você é dono de boteco de bar. Sim, é um ótimo petisco. Olha que receita incrível. Nossa, mas você vai ganhar o cliente, ele vai voltar toda sexta-feira pra cestar junto ali. Exato. Então, panou. Bem rápido. Ovo de novo. Gente, que espetáculo de receita. E, ó. E panko de novo e tá pronto. Panko de novo e tá pronto. Então, agora não tem segredo na fritura também, porque é só deixar douradinho e a carne já tá cozida, né? Exatamente. E esquentar dentro. Então, enquanto você frita, eu dou um recadinho e já volto. Tá ok. Pode ser, querido? Pode ser, lógico. Ô, coisa boa, gente. Olha, cestar desse jeito é cestar em grande estilo, hein? Vamos combinar? Olha a parte interna, a fartura de carne desse bolinho, meu Deus. Ah! Vamos lá, voltando pra cozinha, porque já tá frito, já tá pronto. É só comer. Ah, fritar não tem segredo, né? Que fácil, que rápido. Olha. Eu falo, tudo que é frito é bom. Infelizmente, né? É verdade. Fritou deu certo, né? Exatamente. Agora, esse molhinho que você trouxe é o quê? Barbecue? Eu trouxe um barbecue artesanal. Oh, meu Deus. Bem gostoso. Uma vez a gente ensinou aqui uma receita de barbecue de goiabada. Sim, muito boa. Meu Deus do céu. Um beijo bem tradicional. Bem tradicional e caseiro ainda. Espero que goste, exato. Nossa senhora, não sei nem qual que eu pego. Minha mãe mandou bater em todos. Vamos cortar primeiro aqui, só pro pessoal de casa ter ideia. Olha, essa crocância, gente. Presta atenção nisso. Olha esse recheio. Nossa. Quem que resiste a negócio desse? Não tem jeito. E com colágeno, né? A hora que esquenta no óleo, ele fica bem suculento, né? Então, suculento. Dá pra ver que tá molhadinho. Deixa eu pegar um pouquinho do barbecue aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui tá bonito demais, hein? Oh, my God. É bom, pode ficar beijado. Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Meu Deus. Tem mais um pratinho aqui? Leão, vou levar um pra você. Você pode, né, Leão? Nossa, deve, né, inclusive? É, deve. Vamos levar um pra ele? Com certeza. Um pouquinho da, ó, do molhinho aqui no canto. Gente, todo mundo merece uma coisa dessa. Pra ser feliz, você está com gosto, né? Pra pra um dia. Você não vai acreditar na crocância disso aqui. Deus lhe dê em orgasmo. Nossa, obrigada. Olha aqui. Gente, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Façam em casa que você vai ver. E eu achei fácil. Isso aqui é legal. É muito fácil. Eu achei bacana de fácil. O trabalho todo tá na panela de pressão. É verdade. Botou ali, é ela que vai trabalhar pra gente. Querido, enquanto eu como mais um pouquinho, me conta o Instagram, como é que a gente encomenda, onde você tá hoje, me conta tudo. Me sigam nas minhas redes sociais, né? Arroba Basílio. Eu trabalho com eventos e catering e muitos eventos de churrasco, né? Até por isso eu venho sempre comer um avental, né? Então, todos os eventos de churrasco de São Paulo e pelo Brasil, eu tô sempre presente aí. Espero que um dia participem e venham comer esse churrasco maravilhoso. Certo, Rê? Menino. Gostoso? Cestou? Então tá bom. Pra ser completo só mais tarde, né? Exatamente. Você sabe acompanhando o quê, né? Daqui a pouco, né? Já tá quase na hora. Passou do meio-dia, a gente já sabe o que acontece. Querido, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado mais uma vez por abrir as portas. Você não demora a voltar não, né? Não. Todo mês eu tô aí. Arroba? Arroba Basílio. Arroba Basílio com LH, tá? Isso. Arroba Basílio. Exatamente. Nossa senhora arrasou. Posso mandar um beijo? Deve. Minha esposa que tá ali, ó. Eu ia perguntar quem é que tá te acompanhando, sua esposa. Minha esposa. Nove meses já de gestação. Nossa, que delícia. Deixa eu ver o barrigão. Levanta um pouquinho, meu amor. Ai, que coisa deliciosa. Quem vem aí? Ah, é o Vinícius. O Vinícius. E o nome da minha esposa é? Carla. Carla, um beijo, uma boa hora pra você, minha linda. Nossa senhora do bom parque esteja com você, com toda certeza. Que coisa linda, gente. Vinícius tá chegando. Tá chegando. Parabéns, papai. Ai, que gostoso. Capaz que eu saia daqui e ele já nasce. O dela é o primeiro. Parabéns. Que delícia, viu? Daqui a pouquinho, então. Conta a novidade pra gente quando chegar. Pode deixar. Tá bom? Obrigado, viu? Ai, que coisa boa. Notícia linda. Obrigada. Ai, Raquel, experimenta. Experimenta. E guarda mais um pra mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.